Romanos capítulo 5 São consideradas oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A palavra perseverança nos indica que a vida cristã não se trata de uma fase apenas, mas de um processo de constante crescimento que não pode paralisar. Precisamos avançar constantemente no sentido de alcançarmos a experiência pessoal com Deus, a intimidade relacional que resulta em uma esperança que não confunde pela obra diária realizada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor que não nos é implícito é derramado em nosso coração, não o amor que o mundo julga ter, e sim o maior dos dons, o amor de Deus, aquele que foi confirmado e provado pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o inocente morreu pelo culpado, o amor de Deus foi manifestado em seu sentido mais completo e perfeito. Justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira, seremos salvos pela sua vida. O plano da redenção nos otorgou o mais sublime privilégio e inestimável presente, a reconciliação. Através de Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus. A separação causada pelo pecado foi rompida pelo sacrifício que nos uniu novamente ao Senhor. Sobre todo pecador arrependido, Jesus lança a sua veste de justiça, e do céu Deus não mais contempla o pecador, mas o redimido por causa da manifestação do seu amor. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em perfeita união nesta obra de salvação, confirmando uma esperança inconfundível que é regida e mantida pelo incomparável amor ágape. Adão representa o fracasso humano, a derrota pelo pecado que nos trouxe à morte e a inevitável consequência da morte a todos os homens porque todos pecaram. Como uma doença terminal, o pecado foi transmitido de geração em geração, até que viesse aquele que venceria o pecado e pagaria o preço, o salário do pecado, que é a morte. O reino da morte que herdamos por meio de um só, Adão, foi vencido pelo reino da vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela desobediência de um, veio o pecado que nos condenou à morte, e pela obediência de Cristo, a graça e a justiça que nos conduz para a vida eterna. Após milênios de pecado, a graça de Jesus continua à disposição do homem. A longanimidade de Deus se estende, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Mas esta graça, que é ilimitada, está prestes a ser interrompida pela dureza do coração humano. E diante da iminência do fim da oportunidade de aceitá-la, a atenção do Pai está voltada para os considerados mais indignos de recebê-la, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pessoas que antes eram presas do inimigo, tornam-se as mais fervorosas testemunhas de Cristo, a última obra aponta para o seu desenlace pelo chamado do dono da vinha aos da hora undécima. O mais minucioso labor do Espírito Santo é dedicado à humanidade nestes dias finais. E o lugar santíssimo do santuário celeste torna-se o odre das últimas lágrimas do Salvador, derramadas em favor do homem caído. Qual tem sido a sua resposta a tão sublime amor? Decida hoje segurar firme na esperança adventista e pela fé avançar com perseverança para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos, amados. Nosso Pai do céu, louvado sejas por tua graça abundante e maravilhosa. Graças te damos porque o Senhor nos proveu libertação do cativeiro do pecado e salvação mediante nosso amado Salvador. Clamamos que por tua bondade e fidelidade nos conceda o batismo do Espírito Santo. Derrama em nosso coração o teu amor para que onde abundou o pecado possa superabundar a graça. Purifica o nosso coração pela contemplação de Cristo e que a tua palavra seja soberana em nossa vida de forma que estejamos prontos para o teu grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, Justos pelos méritos de Cristo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros